Olá, boa noite. Bom, eu estou aqui em Estocolmo, em Haifa Home, mais da Suécia, e, portanto, no WhatsApp que tem feito aqui na televisão, apenas a estação pública aqui da Suécia, SVT1, estava a dar notícia desta explosão e, portanto, se assinou muito pouco, até porque é suécto e é difícil de perceber.